Sonhar com igreja, significado, o que significa sonhar com igreja? Atenção, o significado de sonhar com igreja pode ser diverso, o aparecimento de uma igreja pode envolver muitos simbolismos diferentes, por isso se faz necessário analisar todo o conteúdo desse sonho para uma melhor compreensão. De uma perspectiva geral, uma igreja na vida oriunda vindo do sonho pode sugerir quando nossas atitudes na vida de vigília não estão alinhadas com o nosso objetivo de propósito, ou seja, você quer algo, mas não está realmente fazendo por merecer. No entanto, a melhor maneira de entender o simbolismo desse sonho é observar quais eram os sentimentos e emoções presentes durante seu sonho. Embora a igreja nos sonhos possua forte ligação com o nosso espírito, são as atitudes durante o sonho que devemos levar em consideração para compreender a sua origem. Atenção, meu ser de luz, é importante considerar que esse sonho pode ter duas origens em comum, a psicóloga, a psicologia e a espiritual. A origem psicológica costuma atingir a grande maioria das pessoas e, nesse caso, o sonho reflete os pensamentos e das atitudes da pessoa em relação à vida desperta. A igreja, desse ponto de vista, surge como um compensador dos pensamentos da sua vida, da sua vigília, o que você realmente pensa, revelando a necessidade de algum tipo de apoio, conselho ou proteção espiritual. É muito comum, por exemplo, que os pais sonhem com a igreja quando os filhos estão demonstrando atitudes e comportamentos suspeitos. Por outro lado, o sonho pode ter origem no amparo espiritual que você recebe durante o sono. Desta perspectiva, ao dormir, podemos ser amparados por guias espirituais que nos conduzem para ambientes sagrados, com a intenção de nos ajudar e proteger. Atenção, meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, gratidão. Se não, deixa nos comentários qual foi o seu sonho em detalhes e eu venho e respondo. Para isso, basta se inscrever no canal, o YouTube me avisa que você fez a pergunta e eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonhar, sonhos das mais diversos tipos que você nem imagina. Eu venho e respondo você, você não fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na família. A seguir, vamos abordar o simbolismo desse sonho e situações mais específicas. Continue comigo e descubra o que significa sonhar com igreja. Meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar. Deixa o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixa nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assim. Deixa os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários, todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho, sim. Para isso, inscreva no canal no YouTube, me avisa que você fez a pergunta, eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena, melhor interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego, é porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você interpretar o seu sonho, sim, porque você merece ser feliz. Meu ser de luz, deixa os detalhes, deixa os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, se era de dia ou de noite. Eu te ajudo, você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso, é novo relacionamento, é emprego novo, mudança de cidade, viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Deixa nos comentários, se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo! E eu fui!